Olá, meus queridos! Tudo bom com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus! Gente, hoje eu estou trazendo para vocês mais um vídeo que é uma receita que vocês vão adorar. É brigadeirão, gente! Muito fácil, muito gostoso. Então, vou mostrar aqui para vocês o que precisa e o passo a passo. Então, vamos precisar de 3 ovos, 1 xícola de achocolatado, pode ser a marca que vocês quiserem, gente. 1 caixinha de creme de leite, 1 caixa de leite condensado, vamos precisar de granulado e margarina. Então, uma forma aqui que eu já untei com margarina e agora vamos colocar tudo aqui no liquidificador. Então, gente, vamos começar colocando os 3 ovos, o creme de leite, o achocolatado e o leite condensado. Gente, essa receita aqui, que é brigadeirão, é facinho de fazer demais, todo mundo pode fazer. Uma sobremesa muito gostosa e muito fácil. Num domingo aí, num final de semana, num domingo, né, gente? Um feriado. Uma colher, gente, bem cheia de margarina. Gente, não esqueça, gente, de deixar o joinha aí para mim, viu? Agradeço muito pelo joinha que vocês deixam aqui. Agradeço a cada um de vocês, então não esqueça do joinha, meus queridos. Gente, é muito importante bater assim por volta de 2 minutos, que é para ficar bem homogênico, tá bom, gente? Ó, vamos. Então, gente, já deixei bater aqui por 12 minutos. Agora é só colocar. Fica assim, gente, ó. Não fica grossinho, não. É desse jeito mesmo. É só colocar aqui na forma de pudim. Essa forma é de pudim, gente. Lembrando que eu vou fazer esse brigadeirão na minha panela de pudim. Ele vai ficar lá por 20 minutos. E eu vou, quando fizer 20 minutos, eu vou colocar a ponta da faca. Se ela sair limpinha, é porque já está pronto, gente. Quem for fazer no forno, gente, leva mais de uma hora ao forno, tá? Mas como eu vou fazer na panela de pudim, na panela de pudim é bem rapidinho. 20 minutos já está pronto. Então, Então, gente, agora é só levar aqui, ó. Então, gente, já coloquei aqui na panela de pudim. Agora eu vou deixar por 20 minutos. E quando estiver pronto, eu volto a mostrar aqui para vocês, tá bom, meus queridos? Então, meus queridos, já se passou os 20 minutos. E agora, vou aqui abrir a panela onde? Para ver como o brigadeirão está. Então, a gente pega uma ponta de uma faca assim, gente, ó. Enfia. Ó. Saiu limpa. Tá vendo, gente, que saiu limpa? Ó. Então, já está pronto. Agora eu vou desligar. Desliguei. Vou esperar esfriar. Para poder desenformar ele. E volto a mostrar aqui para vocês. Então, meus queridos, já tirei o brigadeirão. Já desenformei ele. Está assim, ó. Ficou assim. Está bem geladinho. Eu coloquei na geladeira. Ficou lá por 3 horas. E agora, eu vou decorar com esse granulado. Vamos pegar o granulado. E sair colocando assim por cima, ó. Vocês podem usar o granulado que vocês quiserem. Pode usar aquele da cor de chocolate mesmo. Qualquer um que vocês quiserem. Eu quis esse aqui colorido. Para destacar mais assim. Achei que o colorido ia ficar mais bonito. Aí eu escolhi esse aqui. Mas vocês podem usar o que vocês quiserem aí. A imaginação de vocês aí para decorar o brigadeirão, tá, gente? Então, meus queridos, vocês ainda. Que não são inscritos aqui no meu canal, gente. Aproveita aí. Se inscreve, né? Para não perder nenhuma dessas receitinhas maravilhosas. Que eu estou sempre postando aqui no canal. Se inscreve. Toca no sininho para receber todas as notificações. Não perder nada, gente. E deixa aí aquele like, gente. Para fortalecer aqui o canal. Para o YouTube poder divulgar. Agradeço a cada um de vocês. Meus queridos. E assim, ó. E sair colocando assim, ó. Arredor assim, gente, ó. Arredor é mais... Um pouquinho mais difícil. Porque ele fica caindo, sabe? Aí tem que ter mais cuidado assim, ó. Com as pontas dos dedos. Sai colocando assim, arredor dele. E aí, meus queridos. E vocês querem ver como ficou aqui o brigadeirão depois que eu coloquei o granulado? Ficou assim, olha. E aí? Estão gostando? Se gostaram, gente, deixa bastante joinha. Bastante like nesse vídeo, tá bom, gente? Quero muito joinha, muito like nesse vídeo. E agora... Vou fazer... Aquele sacrifício, meus queridos. De tirar um pedaço aqui desse brigadeirão. E provar por vocês. Então, vamos lá. É uma receitinha muito fácil de se fazer, gente. Muito fácil. Pra fazer aí, ó só, gente. Pra fazer no final de semana, no feriado. E aí? Vocês querem? Estão servidos. Então, chegou a hora difícil. A hora mais difícil dessa receita. Que é... Fazer esse sacrifício aqui que eu faço por vocês, meus queridos. É... Faço por vocês. Porque faço e como e engordo, né? Não tem palavra. Pra justificar aqui o sabor. A delícia. Que tá. Então, vocês fazem aí. Pra família. Pros amigos. Que vocês vão adorar. Então, até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Um beijão no coração de cada um de vocês, ó. Tá bom. Tchau. Obrigado.